Bom dia pessoal, tudo bem? Rodrigo Polesso aqui, fundador do Emagrecer de Vez.com e também o criador do programa de emagrecimento Código Emagrecer de Vez, que talvez você tenha ouvido falar já. Esse é mais um vídeo aqui da série que eu comecei, da marreta, de a gente derrubar mitos um a um, derrubar essa parede de tijolos que são esses mitos nutricionais que estão aí para atrapalhar a vida e a saúde de muitas pessoas. E aqui novamente, a ideia é eu vim aqui trazer para você evidências científicas, porque se você acompanha meu trabalho há muito tempo, você sabe que eu tendo a divulgar evidências científicas, fatos e não muita opinião, não muito mitos, obviamente, esse tipo de coisa. É mais evidência, porque o meu papel é trazer a melhor informação que eu posso para você de forma imparcial para que você possa apoiar-se nessas informações para tomar suas próprias decisões a respeito da sua vida, do seu estilo de vida, da sua saúde, da sua boa forma, da sua longevidade e tudo mais, certo? Então, essa é a minha ideia. E tem um mito grande que eu quero quebrar nesse vídeo de hoje, que é o mito das gorduras saturadas. Se você já acompanha os podcasts da Tribo Forte, por exemplo, ou acompanha meu trabalho há muito tempo, você sabe que esse é um mito, na verdade. Mas as pessoas na rua, talvez seus amigos, até muitos profissionais não sabem disso, que gorduras saturadas não são aí o demônio que eles dizem ser. Mas vamos aqui partir para as evidências um pouco sobre essa questão. Primeiro, por que? Ele vai saber por que esse mito surgiu. Bom, esse mito surgiu algumas décadas atrás, aproximadamente quatro décadas atrás, e foi começado pelo Dr. Ansel Keys, tá? É um nome bastante famoso na área nutricional aí, tá? É o culpado por muita coisa, digamos assim. Não por maldade, talvez, na sua maior parte, mas enfim, teve bastante coisa errada que ele fez, na verdade, né? E uma deles era a famosa Diet Heart Hypothesis, que é basicamente a ideia de você comer gordura, e essa gordura que você come vira gordura no seu sangue e acaba causando problema cardiovascular. Então, era por isso, porque ele observava que pessoas tinham ataque cardíaco, problemas cardiovasculares, devido ao entupimento de artéria por colesterol, por gordura que estava lá. Então, ele automaticamente deduziu que a gordura que você comia virava gordura nas artérias, tá? E isso foi disseminado de forma muito forte, que até hoje esse mito tá de pé aí. Mas foi basicamente por isso que ele surgiu. Agora, antes de tudo, eu gosto sempre de fazer uma análise ancestral, uma análise evolutiva dessa questão, pra trazer uma luz mais sóbria sobre o assunto. Gorduras saturadas, tá? Gorduras saturadas sempre estiveram presentes na alimentação humana por toda a história da evolução. Gorduras saturadas estão disponíveis aí no coco, próprio coco. O óleo de coco é quase 90% gordura saturada. Nas carnes e todos os tipos, na manteiga, nos laticínios, né? O próprio leite materno. O leite materno, a gordura saturada, é a maior parte, né? Das gorduras do leite, tá? Seguida das gorduras monoinsaturadas no leite materno. Então, faz sentido gordura saturada causar morte e doença? Se tá no próprio leite materno e nos alimentos mais nutritivos existentes no mundo, né? Essa análise evolutiva já faz a gente já pensar um pouco a respeito disso com outros olhos, né? Mas agora vamos ver os fatos. Agora você pode dizer, ah Rodrigo, mas eu já vi vários estudos mostrando que gordura saturada causa morte instantânea de problema cardíaco, né? Na verdade, assim, existem muitos estudos que mostram uma associação, e a palavra importante aqui é uma associação entre o consumo de gordura saturada e problemas cardíacos. A própria Universidade de Harvard, infelizmente, faz isso quase anualmente, né? Com base nos mesmos dados, eles mexem naqueles dados e trazem uma associação nova de gordura saturada ou incriminando a carne, enfim, esse tipo de coisa. A palavra-chave aqui é associação. Esses estudos são observacionais, são prospectivos, ou seja, eles só mostram uma associação. Agora, por que eles têm que colocar uma pulga atrás da orelha? Porque uma pessoa que come gordura saturada bastante hoje em dia, sabendo que gordura saturada faz mal, digamos assim, a maioria das pessoas acredita no mito que faz mal. Então, se você não está nem aí para esse mito, e você come gordura saturada pra caramba mesmo, você provavelmente come um monte de açúcar também, você provavelmente não se exercita muito, você provavelmente fuma ou toma bastante álcool, você não se preocupa muito com a saúde. Então, a pessoa que come hoje em dia gordura saturada bastante é uma pessoa que não leva as hábitos saudáveis no geral. Então, por isso que você estuda pessoas que consomem muita gordura saturada e compara com pessoas que consomem pouca, que se cuidam, é óbvio que as pessoas que se cuidam vão ter resultados melhores, porque são estudos observacionais e não ensaios clínicos randomizados que mostram causa e efeito. O problema já começa aí. Então, nesse assunto eu quero passar pra você aqui o ranking de nível de evidência, com se tratando de estudo científico. Não é porque um estudo científico é verdade, existe um ranking de credibilidade de nível de evidência, que é o seguinte, na base da pirâmide, ou seja, o nível de evidência mais fraco possível, são estudos em vitro, feitos em laboratório ou feitos em animais ou feitos em células. Esse é o primeiro nível de evidência. Depois tem estudos observacionais, estudos prospectivos, como esse de Harvard que eu acabei de falar, que observam e criam associações baseadas em questionários, informações soltas. Depois tem revisões de estudos observacionais, ou seja, é uma revisão que analisa vários estudos observacionais pra tirar uma conclusão. Então, é um nível acima de evidência. Até agora, nenhum desses níveis de evidência vai mostrar uma relação de causa e efeito, somente hipótese e associação. Aí vem um ensaio clínico randomizado. Esse sim pode mostrar uma relação de causa e efeito no que está sendo analisado. E é um nível bem mais sério, bem mais alto de evidência. E aí, acima desse ainda, tem revisões de ensaios clínicos randomizados. Esse é o mais alto nível de evidência possível. Então, primeiro, o que mais a gente vê sobre a questão da gordura saturada são estudos observacionais, ok? Então, já que a gente está falando em estudos observacionais, vamos ver o que uma revisão mais atual de vários estudos observacionais sobre esse assunto da gordura saturada, tem a concluir, ok? Então, essa revisão foi publicada em 2015 no Jornal Britânico de Medicina. Bastante respeitável, ok? Então, ele vai lá. Conclui o seguinte, gorduras saturadas não estão associadas com mortes de todas as causas, qualquer motivo de morte, doenças cardiovasculares, infarto ou diabetes tipo 2. Porém, a evidência é heterogênea devido a limitação da metodologia. Eles dizem muito bem, a metodologia de estudos prospectivos, observacionais, é muito limitada, porque você está analisando tipos de pessoas e não realmente se a única alteração na dieta é a gordura saturada. Agora, falando em nível de evidência alto, nível de evidência sério, que tal uma revisão de ensaios clínicos randomizados, o nível mais alto possível de evidência? Vamos lá. Então, uma revisão de ensaios clínicos randomizados publicada este ano de 2016 no respeitadíssimo jornal médico britânico. Ele analisou dados de quase 10 mil homens e mulheres que participaram de estudos como esse, onde foi feita uma substituição da gordura saturada na dieta por gorduras poliinsaturadas, ou seja, tirando as gorduras animais, como banha de porco, manteiga e colocando no lugar margarina e óleo de milho, né? Tirando a gordura saturada e colocando a gordura que é dita, digamos, saudável por aí. Vamos ver as conclusões dessa revisão de ensaios clínicos randomizados. Conclusão é o seguinte, o grupo que substitui com óleos vegetais reduziu consideravelmente o colesterol no sangue comparado com o grupo que continuou comendo gordura saturada. Ok. No entanto, os gráficos mostram que não existe benefício algum a respeito de mortalidade com esses resultados. Aliás, teve um aumento de 22% do risco de morte para cada 30 miligramas por decilitro de redução no colesterol no sangue. Olha só, quanto menor o colesterol nesse estudo, maior o risco de morte. A gente tem que acreditar que o colesterol é ruim. Se você já acompanha o meu trabalho também, nossos assuntos aqui, você sabe que o colesterol é nosso amigo. Não é ruim não, tá? O colesterol, em sua grande maioria, é bom, ele é saudável, é essencial para o corpo humano. Então você pode ver a baixa, a cada 30 miligramas por decilitro de baixa de colesterol, você teve um aumento no risco de morte. Muito contraintuitivo, né? Então, o estudo conclui o seguinte, não existe evidência do benefício de substituir gorduras saturadas por poliinsaturadas no sentido de aterosclerose, que seria o entupimento das veias, ou infarto no miocárdio. As evidências disponíveis de ensaio clínicos randomizados mostram que substituir gordura saturada por gordura insaturada abaixa, de fato, o colesterol, como eu falei no sangue, mas não suporta a hipótese de que isso significa risco mais baixo de morte de doença cardíaca ou morte de todas as causas. Esses achados só adicionam um crescente corpo de evidências de que a publicação incompleta de dados tem contribuído para um exagero dos benefícios de se substituir gordura saturada por óleos vegetais. Tá aí. O que mais você quer além disso, né? Então, parece que novamente a natureza estava certa, né? A natureza estava certa. A gordura naturada, que está aí disponível na natureza desde sempre, né? Desde sempre, parece realmente ser inofensiva ao nosso corpo, ao contrário das gorduras poliinsaturadas, dos óleos fabricados, vegetais, que estão aí feitos pela indústria e em laboratório. Parece realmente que a natureza, mais uma vez, proveu o alimento correto pra gente, ao contrário da indústria. Aliás, vamos ver agora o processo, só com um detalhezinho aqui, um bônus, né? O processo pra se fazer, por exemplo, óleo de milho. Por exemplo, pra você ter uma ideia, veja quão natural esse processo é. O milho é submetido a uma alta pressão, tá? Depois, um solvente chamado isohexano é usado pra extraí-lo. Esse solvente é evaporado, recuperado e depois é reusado no próximo lote. Depois da extração, o óleo é refinado por um ou dois processos. A cor do óleo é também removida durante esse processo. Pra finalizar, o óleo passa por um processo de refinamento pra se remover as ceras e depois por um processo de desodorização em altas temperaturas e vácuo pra tirar o cheiro desse óleo. Agora, como é que pode uma aberração industrial dessa ter, pelo menos, a ideia de tentar ser mais saudável do que uma gordura que foi desenvolvida por milhões de anos pela nossa mãe natureza? Se a gente pensa dessa forma, parece até estúpido, né? Que a gente acredita que gordura natural faz mal. Mas agora, se isso não fosse o bastante, vamos ver o seguinte, tá? Uma revisão de 2014 feita para sumarizar as associações entre gorduras e doenças cardíacas conclui que as evidências correntes não suportam as diretrizes que encorajam o alto consumo de gorduras poliinsaturadas, ou seja, óleos vegetais e baixo consumo de gorduras saturadas. Olha só. Outra revisão, essa de 2010 publicada no Jornal Americano de Nutrição Clínica, com o mesmo objetivo, conclui que Não existe evidência significativa para se concluir que a ingestão de gordura saturada está associada com aumento de risco de doenças cardíacas ou cardiovasculares. Pronto. Conclusão. Os nossos avós, bisavós e antepassados e gerações anteriores sempre vinham comendo manteiga, carne de gado, banha de porco, sem problema, até que os governos resolveram meter o dedo nisso, disseminar esse monte de barela sem evidência científica e mudar todos esses hábitos e fazer com que o mundo hoje alcance recordes de doença, obesidade e tudo mais. Até o McDonald's, se você não sabe, o McDonald's no passado costumava fritar a batata dele na banha de porco ou na banha de gado, na verdade, que é tello, que a gente chama em inglês. Ele fritava na banha de gado. Agora, porque a gordura animal faz mal, tem problema cardíaco, o que vai fazer? Por pressões da indústria, dos governos, o McDonald's teve que trocar e começar a fritar em óleo vegetal e aí que o problema começou. E é por isso que toda dona de casa tem lá margarina dentro da geladeira que tem óleo vegetal, uma aberração industrial, ao invés da boa e velha manteiga do tempo do nosso avós, que o pessoal costumava usar para cozinhar, por exemplo. Então é isso que dá disseminar em massa informação sem base científica nenhuma. E eu fico feliz que finalmente isso está mudando, porque as evidências científicas, ao contrário, são muito fortes. É impossível você continuar acreditando nesse mito, tendo em vista todas essas evidências científicas que eu estou falando para você agora. Então eu espero que esse tipo de informação tenha sido proveitosa para você, que você possa compartilhar essa informação com outras pessoas. É hora de educar as pessoas. As pessoas têm o direito de saber a verdade, assim, tratando de saúde, alimentação, estilo de vida, boa forma. Porque as pessoas tomam decisões sobre a sua alimentação, a alimentação delas, todo dia, a cada hora do dia. E se elas têm uma ideia errada na cabeça, elas vão tomar a decisão errada e acabar prejudicando a própria saúde, tá? Então, ciência tem que ser baseada em evidências. A nossa saúde, nossos hábitos alimentares, nossas decisões têm que ser baseadas na boa informação. E é por isso que eu faço o meu trabalho. Então siga esse canal aqui, compartilhe esse vídeo. E se você quer emagrecer, eu tenho um programa bem legal que está funcionando maravilhosamente para o pessoal. É só você entrar em código emagrecedivez.com.br. Está tudo baseado em ciência, um método passo a passo e três fases para você conseguir o seu emagrecimento e manter ele. Muito mais importante que isso, a sua saúde, tudo baseado em evidência. Ok? Eu fico feliz que tenha assistido esse vídeo comigo. Passe adiante, por favor. Siga esse canal aqui e a gente se fala no próximo. Um grande abraço. Até lá.